É que o seu pai, ele foi ferido numa batalha. Eu acho que ele não tá nada bem. Eu preciso voltar. Por favor, permita que eu seja sua escolta, adorável princesa. Vila Mags, tá certo, a gente vai com ela, mas nós não vamos ficar lá, tá bem? Tá bem? Vai ficar tudo bem, Kedra. Espera aí, Vila Mags, espera aí. Minha energia está falhando, Deviote. Escorpios, não. Você não pode nos deixar. Quem poderia ter sua sabedoria para dominar o universo? Demiote, você deve entrar no cazúbulo e se transformar. Você ocupará meu lugar com seus novos poderes. Senhor, me sinto honrado. Essa é a sua decisão final? Sim, vá agora. Vá agora. Sim, meus homens. Eu vou como você quiser. Papai! É você realmente, Traguina? Papai! Traguina. Eu lamento muito, papai. Sou eu que lamento. Eu não devia ter tentado obrigar você. Você só estava tentando me proteger. Mas eu não posso mais proteger você. Deviote. Escorpios. Seja leal à minha filha, como tem sido a mim. Claro que sim, senhor. Com os poderes que eu passo a você, Traguina. O universo será seu. Seja uma líder poderosa, Vila. Tchau. 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 Eu não vou desapontar você. Quem foi que fez isso ao meu pai? Seu pai foi destruído por um de seus inimigos mais odiados. Foi o Ranger Vermelho. Então ele pagará.